Manuel, se me permite, parece-me que neste momento o assunto dos russos é o mais urgente. A Grushenka e o Constantino estão presos. Provavelmente vão ser deportados. Eu já falei com os superiores hierárquicos e nós vamos fazer uma separação amigável. E será necessária a persuasão? Não parece. Mas a exploração petrolífera continuará a ser uma prioridade. E isso inclui todos os planos de bastidores como combinado? Exatamente, Susana. Você vai poder continuar a fazer a sua magia. Eu confesso que é um pouco estranho ter estas conversas consigo na presença de outras pessoas, sobretudo uma ex-PJ. O seu problema não é com a ex, é com os atuais hospedores da PJ. E nesse caso, tudo aquilo que eu posso aconselhar a fazer é não seguir nenhuma via ilegal. Se eles não estavam a seguir-o, podem estar a fazê-lo agora. Maranh, está uma grande verdade, Cátia. Mas não se preocupe. Eu estou apenas a fazer lobby e jogo de influências. E tanto quanto sei, isso não é ilegal. Agora, o que é ilegal... É a prisão do João. Ainda por cima, naquelas instalações violentas e perigosas, eu vou ter que fazer uns telefonemas para alertar as autoridades que aquela foi uma detenção injusta. E quando ele for libertado, se for libertado? Não, quando ele for libertado, Cátia. É uma questão de tempo. Quando ele for libertado, tudo voltará ao normal. Voltaremos a ter uma direção bicéfala dos negócios. Negócios esses, perfeitamente legais. Não duvido. Eu sei que não duvido. Mas eu faço questão de frisar bem este ponto, porque eu não quero que um dia venha a dizer que existiu a conspirações. Tudo o que falamos entre nós, fica entre nós. O acordo é esse. Exatamente. O acordo é esse. Exatamente.